Boa noite, meus amores. Deixa eu botar aqui a câmera retinha que não está. Tudo bem com vocês? E aí, meninas? Estão um pouquinho sumidas, né? Porque estava com muito trabalho. Vim aqui rapidinho gravar pra vocês, que eu estou esperando pra gravar desde manhã. Já são 18 horas e 18 minutos e agora aqui eu vou gravar. Porque não adianta esperar os vizinhos que é quieto, que não vão ficar. Estou desde manhã esperando. Então, nós vamos ter que gravar assim mesmo, né? Ignore se escutar alguma coisa, tá, gente? Então, eu peguei aqui um pote, meninas, olha, sem blá-blá-blá, sem mimimi, pra já poder ter usado, tá bom? Eu peguei um pote aqui, olha, de azeitona. Coloquei a tampa da Juliana Silva. É aquelas tampas higiênicas de todas as cores que a Juliana vende, tá vendo? Lindas, né? Tem de todos os tamanhos. É só você tirar a medida da boca do seu pote e mandar pra ela. Faça um orçamento sem compromisso. O zap dela tá aqui embaixo, gente, na descrição do vídeo. Faz sem compromisso. Juliana precisa de tampas, tal, tal, tal. E quanto fica pra mim? Esse é meu frete. Faz sem compromisso e vê se cabe no bolso. É muito melhor você mostrar pra cliente um pote com uma tampa dessa do que uma que ela vai voltar dizendo que enferrujou, né, gente? Então, vamos lá. O zap dela tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E todo o material que eu usar aqui, você já sabe que é da loja JD Artesanato, tá bom? Ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Chegaram os olhinhos adesivos, tá? Tem vários modelos no tamanho P&M. Todos os modelos lindos e maravilhosos, olha. Ah, eles já são recortados. É só você destacar, tá? E colar no seu biscuit. Olha que coisa linda. Vai na loja JD Artesanato, tá? Na loja JD Artesanato. E faça a sua compra. Agora, se você quiser em carta registrada, vai no meu zap, tá? Tá aí embaixo, aí na descrição do vídeo. Carta registrada só pelo meu zap, tá bom? Então, eu aguardo. Então, vamos mão na obra aqui. A gente não pode perder tempo, não. Vamos lá. Peguei o pote. Gente, eu abri um pedacinho de massa, botei aqui, tá? Massa verde. E com uma ferramenta assim, ponta, eu fui fazendo isso aqui, ó. A ferramenta de ponta em toda a volta. E aí, ficou assim, tá bom? Foi isso que eu fiz. Fiz pra adiantar. Então, aqui, eu vou fazer essa tampa e vou decorar esse pote. Então, pra decorar esse pote, eu escolhi o cortador de árvore de Natal. São cinco tamanhos, tá? Cinco tamanhos de árvore de Natal. Eu vou escolher essezinho aqui, pequeno, ok? Essezinho. Que é lindo e maravilhoso. E eu vou abrir a massa verde. Um pedacinho duro aqui. Um pedacinho duro aqui. Vou abrir a massa verde. Massageio, né? Olha, gente, eu vou medir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer cinco pra ver se cabe cinco. Vou abrir. Ó. Vou abrir a massa. Vou cortar. Um. Dois. Três. Três. Na verdade, eu vou fazer só três. Vou botar mais um, tá? Vou fazer só na frente. Olha, gente, são cinco tamanhos, tá? Cinco tamanhos. Eu tô fazendo o menor. Ó. Fiz três, tá? Cortei as três árvores. Olha que coisa mais linda. Opa. Aí, tiro as rebarbas direitinho. Olha que linda. Tiro as rebarbas direitinho. Agora, eu vou abrir a massa preta. Vou abrir a massa preta. Pego aqui. Aí, eu abri a massa preta. Vou pegar aqui, olha. Vou colar na massa preta, tá? A minha massa tá molinha, então eu não preciso passar cola. Mas, se a tua tiver seca, você passa cola, tá? Ó. Ok? Vou cortar aqui. Vou separar. E, com a tesourinha, eu vou recortá-la. Deixando uma margem preta. Olha que legal. E, com a tesourinha? Vem? Olha que legal. Olha que legal. Ah. 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 Tá vendo? Aí eu pego a caquinha e eu tiro a rebarca. Olha que legal, gente, que fica. Tá vendo? Tá vendo? Dessa forma, tá? Dessa forma a gente vai fazer todas elas. Tá vendo? Fechou, né? Ó. Só recortar. E assim você vai fazer elas três, tá bom? Agora eu tô fazendo bolinhas pequenas de todas as cores, tá bom? De todas as cores. Agora que eu fiz as bolinhas de todas as cores eu pego a tampa da Juliana e tampo o restinho de massa pra não ressecar. Tá bom, gente? Agora eu vou escolher uns olhinhos, vou ficar com esse aqui, P. Vou escolher um olhinho, P. Eu vou botar nas minhas arras aqui pra ficar bem bonitinho. Ó. Eu vou escolher, tem azulzinho, verdinho, né? Eu vou escolher esse amarelinho aqui. Marronzinho, quer dizer. Pega o palitinho. Tira, ó, gel do colante. Tá? Só tirar e colar. Depois você pode passar, se quiser, um verniz ou um esmalte encolou em cima, ele não sai a cor, vai ficar bonitinho sempre. Olha que legal. Fica muito bonitinho, né? Tá vendo? Rapidinho você faz seu bonequinho. Olha que coisa fofa. Eu vou pegar aqui a nossa verde e vou fazer duas bolinhas pra fazer o nariz. Vou colar. Vou passar a colinha aqui na mesa, como eu gosto de trabalhar que todo mundo conhece, né, P. Vou botar aqui pra ver que tá pronto o biquinho. Vou abrir. Vou botar a minha colinha aqui. E hoje não quebra, não, meu biquinho, não. Pera aí, gente. Só um minutinho, tá? Vou botar a minha colinha aqui. Pronto. E agora eu vou passar a colinha nas minhas árvores e vou colar. Olha que bonitinho que fica, gente. Olha. Muito bonitinho, né? Passar a cola. E vou colar aonde eu achar melhor. Olha que chupa. Tá? Vou colar as três, uma do lado da outra. Uma do lado da outra que eu vou colar. Ó. Que pote mais bonitinho que vai ficar. Vamos botar a outra. Tá, né? Né? Vou fazer três piques aqui, vai ficar bem bonitinho. Vou cortar uma boquinha, deixa eu pegar aqui o cortador de boca. Tá vendo, ó? Que legal. Vou botar o narizinho, olha que legal. Vou pegar a caneta de biscuit e vou fazer as sobrancelhas. Gente, como é que vocês estão sentindo ouvindo a fofoca da vizinha? Tô aqui trabalhando, não consigo nem me concentrar. Daqui eu escuto ela falando com a outra. Só Jesus na causa. Meu Deus do céu. Meu Deus, só Jesus na causa. Vamos colocando as bolinhas de Natal, tá? Colocando as bolinhas de Natal, intercalando as cores. Vai ficar bem bonitinho. Vem show de bola. Muito show, né? Com pouquinha coisa, a gente faz coisas lindas. Tá vendo? Olha que show. Super colorido. Depois vocês podem fazer o blush. Pode fazer... O blush, pode sobrinhar de giz pastel seco, tá? Do jeitinho que vocês querem. Deixa eu ver aonde falta aqui. Vou botar um azul aqui em cima. Um amarelinho aqui embaixo. Intercalando aqui. Vou botar um laranja aqui. Um amarelinho embaixo. Olha que fofura. Tá ficando. Tá vendo que lindo? Muito lindo, né? Então, sobrou um bonzinho que eu posso também botar. Não vou nem botar muito, senão vai ficar muito emperequetado. Vou guardar essas bolinhas aqui por enquanto, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos pegar a tampa. Eu vou cobrir com essa massa azulzinha aqui. Gente, vocês dizem as coisas que vocês tiverem, tá? As coisas que vocês quiserem. Risquem bem a tampa. Essa aqui não precisa riscar tanto, porque tem umas greguinhas aqui, tá? Mas vocês risquem bastante pra abrir. Ó, abri a massa. Agora eu vou cobrir a tampinha, tá? Vocês deixem secar um pouquinho pra ver se ela não vai levantar. Mas eu tô fazendo logo direto, porque eu tenho que fazer pra vocês, né? Mas essas rebabas é bom tirar depois que encolher, tá? Tô ensinando, então eu tiro na hora. Agora eu vou encoxar até o final pra saber. Pode ficar certinho quando eu botar o negócio na frente, tá bom? Olha que bonitinho que tá. Olha que lindo. Vou guardar minha massa azul. E vamos continuar. Abri a massa branca. Peguei a metade de uma bola número 60. E vou cobrir. Metade de uma bola número 60. Deixa a rebarba pra dentro, tá? Tira só o excesso. Agora eu vou abrir outro pedaço de massa. As tampinhas da Ju. Ai, deixa eu tampar aqui com as tampinhas da Ju e minha massa. Agora eu vou aqui, ó. Vou cobrir a minha bola número 60 inteira. Dessa vez não é a metade. Cobrir a minha bola. Cortar o excesso direitinho, tá? Cortar o excesso. Ó. Ó. Tá vendo? Aí eu enrolei a bolinha também, tá? A bolinha no meu 60 também. Agora eu vou colar aqui. Vou ver certinho. Na minha tampa. Vê certinho na minha tampa. Vou pegar uma massinha vermelha. E vou fazer um rolinho. Vou dar um rolinho. Vou passar o rolinho aqui, ó. Levemente. E vou fazer um cintinho aqui. Aí eu já faço o acabamento, tá bom? Ó. Vendo? Corto aqui a pontinha que ficou. E aqui eu vou fazer uma graça. Vou colar as bolinhas da árvore que sobrou. Aí já fica bonitinho e faz um acabamento legal. Ó. Tá vendo? Né? Aí agora aqui eu pego um palito de dente. Vou enfiar aqui na bola. Escolho o lado mais bonitinho e enfio. E aí eu vou introduzir aqui no meio. Colo direitinho aqui no meio, tá? Vou colocar os olhinhos. Deixa eu escolher aqui o olhinho que eu vou colocar. Vou colocar tamanho M. E aí eu vou colocar esse olhinho aqui, ó. Que eu gostei muito. Vai ficar show de bola. Tamanho M. Ó. Vou botar esse aqui, tamanho M. Tá? Tá? Eu vou botar o azul. Cadê o palitinho? Pode colar. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Que facilidade. E agora eu boto o outro aqui. Olha que fofura, gente. Aperta direitinho. Vou pegar uma bolinha vermelha e vou colocar aqui no lugar do narizinho. Olha que gracinha. Vou pegar a caneta de biscuit e vou traçar aqui uns cílios. Ó. Tá vendo? Aperta direitinho. Agora que eu faço uma sobrancelha. Tá? E faço a sobrancelha do outro lado também. Tá vendo? A sobrancelha. Uma caneta e eu faço a boquinha. Faz a boquinha. Vou pegar aqui uma massa. Escolhi aqui. Uma massa rosa. Vou pegar aqui. E vou fazer as bochechas. Uma bolinha. Duas bolinhas. Vê se tá do mesmo tamanho, tá? Esse aqui tá maior. E aí eu vou colar. Boto uma aqui do lado da boquinha. Aperto. Boto outra do lado da boquinha. Aperto. Ok? Agora eu vou pegar a massa vermelha. Tá? Vou pegar a massa vermelha. Eu vou abrir ela. Mas primeiro você vai pegar duas bolinhas de 18 gramas. Duas bolinhas de 18 gramas. Vai fazer um rolinho com uma parte fina e outra mais grossa. Aqui na parte mais grossa você aperta e puxa um dedinho. Olha que legal. E aí você faz aqui uma fofurice pra dar uma quebrada. Só isso. Mesma coisa é esse. 18 gramas. Um rolinho aqui mais fino, aqui mais grosso. Aperta. Dá um leve puxãozinho. Faz o dedinho. E faz uma fofurice de um lado e de outro. E aí você passa a cola e vai colar no seu bonequinho de neve. E aí você vai ajeitar a mãozinha dele do jeito que você quiser. Tá bom? Olha que legal. Com as bolinhas também você vai botar aqui uma aqui. Rola uma. Rola duas. Vou abrir um rolinho vermelho. Ó, faz um rolinho. E abre a massa. Aqui eu vou fazer isso, olha. Boto o rolinho aqui. Transpasso. E boto pra frente. Corto aqui o pedaço. E vou fazer uns picotados aqui. Tá? Picota. E ficou assim. Ok? Muito show, né? Lindo de morrer. Agora nós vamos pegar a massa preta. Deixa eu só guardar aqui a minha massinha. Agora com a massa preta aberta, você vai pegar o seu cortador redondo. Lembrando que todas as ferramentas que eu uso aqui, eu uso, tem na minha loja, tá gente? Na descrição aí do vídeo. Eu peguei o terceiro cortador de dentro pra fora. De dentro. Terceiro de dentro pra fora. E eu vou cortar um círculo. A minha massa tá bem durinha. Se a tua tiver moda, deixa secar um pouquinho pra depois colocar aqui, tá? Coloquei em cima. Vou pegar um palitinho de churrasco. Vou enfiar aqui no meio, tá? Até um pedaço assim. Vou pegar a bolinha. Vou pegar a bolinha. Essa bolinha tem 26 gramas. 6 gramas. Fiz uma coxinha com 26 gramas. Aperto aqui. Corto um pedaço aqui. Vou colocar aqui no meio. E dou um apertãozinho. Olha que legal. Que lindo. Agora eu pego aqui, né? A minha massinha. Vou guardar e vou fazer outro rolinho vermelho. E aí eu faço, ó. Um rolinho. Vou abrir esse rolinho. E vou colocar aqui em volta. Ok? Faço o acabamento. E aí eu posso botar mais umas bolinhas pra enfeitar. Também, gente, depois que tiver um pouquinho mais seco, vocês podem fazer uns desenhozinhos pra chicol. E também aqui em cima, tá bom? Vai ficar lindo. Show de bola. Muito bonito mesmo. E aí eu vou cola aqui, umas bolinhas. E aí fica lindo o meu... O meu pote. Olha que coisa mais linda, gente. Quero pedir desculpa. Eu comecei a gravar. De repente, pintou esse barulho todo. Tô esperando pra gravar desde cedo. Os vizinhos aqui fazem muito, muito, muito barulho. Né? E pra gravar é uma luta. Às vezes eu nem gravo por causa disso. Tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Olha que coisa linda. Tudo que usamos aqui tem na loja de jacadeiro e artesanato. Tá bom? Lindo, né? Olha os olhos, gente. Oh, que fofura. Então, tá bom. Então, é isso, meninas. Tudo que nós usamos aqui. Loja de jacadeiro e artesanato. Ok? Canetinha. Tudo da loja. As nossas tampas da Juliana Silva. E os nossos olhos adesivos, que fazem o maior sucesso. Ok? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.